O gol marcado por Hendrick contra o Corinthians rendeu mais de 13 milhões de reais ao Palmeiras, meu parceiro, é isso mesmo. Uma das coisas do contrato de venda com o Real Madrid estipula que a cada 5 gols do atacante o time espanhol precisaria pagar 2 milhões e meio de euros, o que equivale a 13 milhões e 13 mil reais para o Palmeiras. O máximo de vezes que o bônus será pago serão 5 vezes. O Hendrick já atingiu 3 vezes a marca e o Palmeiras então ainda pode receber mais de 5 milhões de euros. O que equivale a quase 27 milhões de reais, mais precisamente 26 milhões e 700 mil, caso o Hendrick anote 10 gols até se transferir de vez ao Real Madrid. E aí eu vou falar para vocês, isso aqui é, pô, o Palmeiras isso aqui é bom demais, cara, porque esse bônus aqui só aumenta o dinheiro do clube e o Hendrick certamente vai bater essas metas aqui, mano, não tenho dúvida disso. Eu entro que é muito acima da média, então, não tem jeito. Até se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreve aí no canal, valeu!